3, 2, 1... E aí, curiosos! Como vocês estão? Espero que bem, hein? Bom, pra quem não me conhece, me chamo Fábio. E seja bem-vindo ao canal Descobrindo Mais. Galera, no ensino fundamental, você já deve ter estudado em história os povos incas. E muito provavelmente, você deve saber que eles viveram aqui no século XV. Ou seja, um século antes dos europeus chegarem aqui na nossa terra. É, pessoal. E eu sou o João, pessoal, e eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditariam se eu falasse pra vocês que acharam a oferenda deles, pessoal? Nos dias de hoje, lá no lago Titicaca, pessoal, isso foi verdade. E o mais impressionante, galera, é que tem 500 anos. Imagine aí, eu sou o Sérgio. Mas pra contribuir aí no canal, galera, não vai custar nada. Não deixem pra fazer o que você pode fazer hoje, pra deixar pra fazer amanhã. Então já larga aquele like, se inscreve no canal e ajuda a gente. É, pessoal. Passa no nosso Instagram, pessoal, nos canais parceiros, também no nosso TikTok. E, pessoal, comenta aí se você já gostou desse assunto, pessoal. E se tá curioso pra ver. É, galera. E também a gente precisa só de 230 inscritos para chegar a mil. Ou seja, ajudem a gente aí a bater essa meta, porque vocês são top. E, pessoal, sem demora, vamos para o vídeo. Galera, arqueólogos bolivianos encontraram no lago Titicaca uma oferenda inca de 500 anos atrás. Essa oferenda consistia em uma pedra furada ao meio, onde tinha uma estatueta de rama, que é esse tipo de cavalo que aparece aí na imagem, e uma pulseira de ouro. Galera, essa descoberta pode ser muito importante para saber no que os incas acreditavam e sobre seus rituais espirituais. É, pessoal. O que esse lago é importante pra esse povo, pessoal? A gente sabe que era, né? Mas por quê? Por conta, pessoal, dos recursos naturais e por conta de uma localização estratégica, porque passava no meio de, tipo, duas cadeias de montanha. E também, pessoal, porque era importante por conta da política, da religião e da metafísica desse povo. E eles também acreditavam que eles surgiram de lá, pessoal, de uma pedra que ficava na Ilha do Sol, que fica no sudeste desse lago. Isso mesmo, galera. É uma expedição arqueológica que foi liderada pela Universidade Livre de Bruxelas, galera. Encontrou recentemente este objeto, que na verdade, como vocês já conhecem, é a Oferenda dos Incas. E o mais impressionante, galera, é que foi encontrado cravado em um dos recifes submersos da costa do Nordeste. E, galera, o mais impressionante é que estava intacto o objeto. E o objeto, como ele já falou, é composto por pedra e tem uma estatueta de Yama, que é feita de conchas de espôndilo e também uma pulseira de ouro. É, pessoal. Isso pode afirmar também que lá no lago, no caso, né, eles poderiam fazer, tipo, rituais com os bichos lá, até com os seres humanos mesmo, eles mesmos se sacrificando para os deuses deles. Como vocês podem ver, galera, foi bem feito, porque foi uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante para eles. Então, imagine aí um objeto de 500 anos atrás e ainda está intacto. É, pessoal, e simples de ser feito. É isso mesmo, galera. Isso mostra o quão inteligente eram esses povos antigos, né, galera? Como egípcios, gregos, maias e os incas também. E os aztecas também. Os aztecas. E esses povos são muito inteligentes, galera. Na história, você já deve ter visto falar sobre esses povos incas. Eles viveram aqui nas Américas no século XV. Ou seja, eles viveram 100 anos antes dos europeus chegarem. Porque os europeus chegaram no século XVI aqui nas Américas, né? É, pessoal. E esses povos, esses três povos de índios que viviam aqui, pessoal, ninguém sabe ao certo como foi que eles desapareceram. Assim, eles simplesmente desapareceram daqui. E se vocês olharem, muitas coisas que usamos hoje são pensadas por eles, por esses povos. Não, pelos incas. O nosso calendário mesmo é feito pelos maias. É, na verdade... É baseado. É baseado nos maias, né? Todos acharam até que o mundo iria acabar por conta de uma previsão maia. É, depois... Tem muitas teorias aí muito legais sobre todos eles. Então, se vocês quiserem, vocês já comentam o que a gente fala aqui. É, pessoal. E como vocês podem ver, pessoal... Tipo, eles acharam até que hoje em dia um maluco aí disse que o mundo não ia acabar em 2012 e ia acabar em 21 de 2020. E... E hoje estamos aqui, né? Então... Mas eu fiquei impressionado mesmo com esse objeto. 500 anos dentro da água. E simplesmente era uma pedra com um buraco, com um bagulho dentro, com uma pedra em cima. E acabou. Tão simples e tão resistente. Primeiro eles documentaram e depois fizeram a localização do grande objeto de pedra, galera. E com a ajuda dos arqueólogos, eles fizeram de um jeito que conseguiram levar a pedra para a superfície. E, galera, com alguns representantes indígenas e algumas autoridades da região, né? Da cidade, no caso. Eles averiguaram e... É, galera. Conseguiram ver duas ofertas. Mas o que eles poderam perceber, galera, e tiraram a conclusão é que aquele objeto foi colocado lá embaixo, não jogado de qualquer jeito. E sim, com cordas. É isso mesmo, galera. A pulseira de ouro lembrava uma miniatura de uma chipana, que era um tipo de pulseira de ouro usada nos antebraços dos incas, os nobres incas naquela época, galera. E como ela estava junta com a ihana, galera, eles disseram que pode ter sido porque teve uma lavoura muito boa, eles estavam agradecendo. ou também porque o ouro foi transportado com sucesso. Pessoal, eles estavam agradecendo a sua divindade, o que seja o lago, né? Porque eles tinham o lago como uma divindade. É, pessoal, e tipo... Eles também encontraram um santuário, pessoal, de sacrifícios humanos e de outras coisas, pessoal, lá no Ângeles, pessoal, nos Altos dos Ângeles. E dessa forma, pessoal, eles descobriram e começaram a especular, pessoal, que provavelmente o lago onde acharam a pedra ou o artefato, pessoal, possa ser também um negócio desse, tipo, um santuário que faça essas mesmas coisas. Mas, tipo, como isso é uma especulação, porque não tem base arqueológica que provem que, tipo, é isso mesmo, que foi aquilo, que era um local especificamente pra isso. Não, não tem nada, então fica só pelo sim, pelo não. É, galera, então a gente sabe, né, que essa oferenda encontrada é realmente de muita importância, não só para os historiadores, mas também para a nossa cultura, Cultura, porque, tipo, os Incas têm muito a ver conosco, pessoal, porque eles viveram aqui na terra onde nós vivemos hoje em dia, na América. E eles, no século XV... E provavelmente, eles tinham ligação com os índios daqui do Brasil mesmo. É, galera, e no século XV, a maior parte do território Inca era aqui na América do Sul, ou seja, né, tipo, onde vivemos era território Inca, então nós, de certa forma, temos uma descendência deles. É, pessoal, e provavelmente eu estava vendo num documentário lá que, tipo, muitas pessoas morreram naquelas épocas antigas, então provavelmente pode ter até um esqueleto de um Inca debaixo da sua casa. É muito provável que esteja um corpo ou, tipo, umas três pessoas enterradas debaixo da sua própria casa. Mas o que foi importante esse achado foi, porque como vocês já sabem, né, o dedo deles era o lago, né, galera? E a gente conseguiu achar a oferenda, no caso, o que eles colocaram para, tipo, agradar. E aí, como vocês viram, eles são tão inteligentes que eles não pegaram, assim... Tchau, pedra. Não, eles manusearam com alguma coisa que levou com cordas até lá embaixo. Porque, mesmo sendo uma pedra, eles tinham uma noção que, ao jogar, eles poderiam quebrar lá embaixo. E aí eles... Então você vê, né, que no século XV, os caras eram muito inteligentes já, galera. É, porque se não fossem inteligentes, ninguém não estava. Sim. O mundo... Então os seres humanos têm uma inteligência... Inteligência, né? É isso. Inteligência gigantesca, galera. É. Mas preferem usar para o mal. Isso mesmo, galera. Como antigamente, você via o quê? Os caras usavam recursos naturais com inteligência absurda, mas não poluíam nada. Hoje em dia, que tem como não poluir, eles aí que poluem. E se você chegou até aqui e quer que a gente fale sobre a inteligência dos povos do Egito, galera. Do deserto, lá, que fizeram as pirâmides, você já comenta aqui também. Porque é uma coisa louca, muito louca, pessoal. É uma tecnologia de doido, sabe? Galera, esse foi o vídeo. Nós puxamos um pouco agora da história da humanidade, da história da América. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Porque nós, galera, se vocês souberem o que a gente passou para gravar esse vídeo, não está no gibi. Isso mesmo, galera. E lembrando, aí você já passa nos Instagrams. Agora criamos TikToks também, galera. Então, por favor, você já passa lá. É, pessoal. Você coloca lá. Descobrindo mais que você vai achar o nosso TikTok lá bacana. Isso mesmo. Top. E também, galera, como eu já falei, né? Não deixe... Se você chegou até aqui, é porque você teve tempo. Então não deixe de fazer o que você pode fazer agora. Para deixar para fazer amanhã. Então, já deixa o like. O like. Se inscreva. E comenta também. Para ajudar a gente, pessoal. E te passe também lá nos canais parceiros. Que os caras são bem top. Tem uns vídeos bacana demais também. Deixa o seu like lá. Também se inscreva se você for novo lá. Faça o nosso canal secundário. É muita coisa que a gente fala, né, galera? Mas é importante ser dita. Então, espero que vocês tenham gostado. E agora... Tchau. 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 Tchau.